Depois de três dias presa, a gente falou da Cristina aqui, a cabeleireira, que foi na delegacia prestar queixa contra o marido dela, porque ela disse que estava sofrendo agressão. Ela foi presa, porque quando ela chegou na delegacia, viram que tinha um mandado de prisão contra ela. Na verdade, olha o que acontece. Ela teve os documentos extraviados. Aí o que aconteceu? A prima começou a usar os documentos da Cristina pra cometer crimes. E ela foi presa injustamente no lugar da prima, que é a verdadeira criminosa. Gente, a Cristina conseguiu sair da prisão depois de três dias aflita na cadeia. Me dá essa história que é emocionante o desfecho dela. Ao chegar em casa, a cabeleireira foi surpreendida pelo carinho dos parentes e amigos. Emocionada, agradeceu a volta ao lar. Eu agradeço a Deus por ter me dado força durante todo o tempo que eu fiquei lá. Depois a minha família, meus amigos e principalmente minha mãe, meu pai, minha filha. Porque acima de qualquer coisa, eu acho assim, a minha família é o bem mais importante que eu tenho. E ninguém merece, gente, passar... Aquele lugar não é lugar de gente ficar, não. A filha que lutou para ver a mãe livre também ficou grata com o apoio de todos. E disse que vai continuar lutando para que a mãe não passe por mais constrangimento. Eu quero que o Estado pague pelo tudo que minha mãe passou, o tempo que minha mãe ficou lá. Porque ninguém sabe, ninguém mais sabe do que a minha mãe, o que ela passou lá. Fome, frio, humilhação. Minha mãe estava presa com dengue. Pagando por uma coisa que ela não fez. A pessoa que fez isso não está sendo punida, não. A pessoa que fez isso está em casa, está em casa. E minha mãe estava onde? Na cadeia. Eu quero justiça. Por que não traz aqui, põe frente a frente, para provar quem é a verdadeira que está fazendo essas coisas? Isso machuca, porque não é um filho deles que estão lá. Cristina Rezende Silva, de 37 anos, foi presa na última segunda-feira. Segundo a família, uma prima de Cristina teria furtado e fraudado a identidade dela e desde 2011 cometido furto, roubo e ameaça. Os crimes registrados em Patinga, no Vale do Aço, estão todos no nome da Cristina. Em 2013, ela ficou uma semana detida no Seresp Gameleira. Diz que responde vários processos e se defende na justiça para provar a inocência. Na última segunda-feira, de acordo com a filha, Cristina chamou a polícia para o marido por causa de uma discussão. Quando os militares chegaram, constataram um mandado de prisão em aberto contra ela por roubo. Foram três dias na cadeia. Eu realmente espero que seja a última vez que eu passe por isso, porque é muito constrangedor, muito. Uma vez que você precisa da justiça, você vai atrás em prol da sua ajuda. Quando você chega lá, você é preso indevidamente. Como que é isso? Bastava ir para eles pegar a minha digital, a digital da pessoa que aprontou, pegar um documento, uma cariação, que era tudo resolvido. Agora, toda vez que eu preciso, eu tenho que ficar lá? Eu que tenho que passar por isso? Tanta humilhação? Agora, a polícia vai apurar o atual paradeiro de Rosimeire Souto da Silva, prima de Cristina e suspeita dos crimes, para esclarecer os fatos. Eu tenho que me manter firme para me ajudar a minha mãe. E é isso que eu vou fazer. Eu tenho que passar por isso.